O Vida de Beto Santo E ao pisar, deu só o aninho Foi quase como a pedir-te, foi quase como a pedir-te Proteção e bom abrigo Terra amiga, como tu não há igual És a joia mais antiga das joias de Portugal Porto Santo, o nome te fica bem Por isso te quero tanto Como quero a minha mãe Oh linda ilha encantada Da água pura e sadia Da lua tão prateada Do prazer e da alegria Tens os teus velhos moinhos Moendo o pão do Senhor E nos beirais os pombinhos Nos beirais os pombinhos Arrulham canções de amor Terra amiga Como tu não há igual És a joia mais antiga das joias de Portugal Porto Santo, o nome te fica bem Por isso te quero tanto Como quero a minha mãe Porto Santo, o nome te fica bem Por isso te quero tanto Como quero a minha mãe Aplausos 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 Aplausos